Oi gente, tudo bem? Olha só, essa aqui é uma bolsa que a gente tinha feito para botar escova, escova não, pranchinha, secador e babyliss, tá? No caso era a minha, eu fiz ela assim, coloquei velcro para poder encaixar aqui, secador, prancha, babyliss, tá? Só que outras pessoas que viram, me pediram, queria algo mais compacto, mais pequeno, então assim, nesse vídeo que a gente vai gravar agora, tá? Nessa aula eu vou fazer ela menor, tá? Com um saquinho mais bonitinho, separadinho e você, espero que você goste também dessa ideia, tá? Essa aqui também, pelo espaço, eu já troquei pela essa aula que a gente vai começar agora, porque ficou bem melhor e bem mais arrumadinho, no caso do meu guarda-roupa, e vou com ela, né, para o meu salão, quando eu preciso usar algum material meu, tá bom? E é isso, bora lá para a nossa próxima aula? Oi gente, tudo bem? Então bora lá, essa aqui vai ser a aula que eu vou substituir aquela primeira bolsa que eu fiz para vocês, né, no começo do vídeo, vocês viram. Então, essa bolsa, eu fiquei observando e outras pessoas me pediram para fazer menor, porque aquela lá ficou muito grande, sabe? Ocupando muito espaço. Então, eu pensei de uma outra forma e eu acho que vocês vão gostar dessa ideia. Essa parte aqui vem depois, isso aqui também, e eu vou colocar logo, aqui eu fiz uma alça, foi essa aqui, eu vou fazer a alça do mesmo material, tá? Para ficar bem reforçada. Vou deixar separadinha aqui. Essa medida aqui, presta atenção como é que você vai fazer, tá? Essa medida aqui, gente, a minha trena foi para onde? Essa medida aqui, que eu vou usar por causa da medida do meu secador, é 35 de largura por 25 de altura. Eu arredondei as pontas, tá? Total, e eu preferi fazer assim, tá? Como é que é meu, tá, gente? Eu não vou botar cristal, plástico cristal aqui, não. Se alguém for me encomendar e tal, aí eu vou e boto o plástico cristal na frente para poder proteger essa arte, tá certo? E você pode estruturar e tal, mas já basta o peso das máquinas que vai aqui dentro. Então, assim, eu vou fazer essa aqui bem básica, tá? Porque é minha, mas é através dela que eu vou mostrar aos meus clientes. Vocês entenderam? Vou aqui fazer a parte do... da alça. Aqui, eu vou dobrar no meio. André, qual é a medida? Gente, eu vou pegar uma medida que eu vou ver que vai ficar boa aqui pra mim. Eu ainda não sei, tá? Mas deixa eu terminar de cortar aqui, que eu vou ver qual a medida que vai ficar boa. Essa bolsa que eu tô gravando, resolvi gravar e minha unha quebrou agora. Não acredito, minha unha quebrou bem no meio. Olha, eu não sei não, viu? Trabalha na dama pra querer deixar a unha grande, a unha quebra, ó. Aqui, aí vem pra cá. Vou fazer a minha costura, todinha, tá, ó. Pra ficar aqui. Eu vou usar o nalho mesmo, bem brindeiro mesmo, tá? Ó. Aqui, vem pra cá, ó. Vem aqui. Pra poder ficar duas costuras, tá? Pronto. Fiz isso. Vou retirar aqui, vou cortar aqui, tá? Aí, eu vou medir aqui. Qual a altura que vai ficar boa pra mim? Eu vou ver agora. Vamos supor. Aqui, aqui e aqui. Pronto, ó. Essa altura vai ficar boa pra mim. Vou recortar esse tamanho aqui. Então, aqui, a minha medida tá dando 30... 38. 38 centímetros de largura, tá? Dobrei, costurei. Vou achar o meu meio aqui logo, ó. Pra poder eu não fazer a minha alça ficar torta. Gente, lá na comunidade, eu ensino essas coisas pras minhas meninas de uma forma que vocês vão dizer assim, meu Deus do céu, como é que eu não imaginei nisso antes? Então, é isso que eu gosto, entendeu? A facilidade de ensinar lá é tão bom, porque aqueles truquezinhos a gente passa tudo lá. E elas adoram, porque é com elas mesmo, né, pessoal? Ó, aqui. Aí, aqui, tá vendo que vai ficar assim, né? Eu vou colocar uma costura aqui e outra costura aqui. Tá? Pra poder ficar essa partezinha aqui, ó, alta. Tá bom? Ó, aqui e aqui. Venho aqui. Você, não sei se você é igual eu que é no olhômetro, mas vamos lá. Eu vou marcar aqui 4 centímetros, tá? Vou marcar bem aqui, bem clarinho, pra poder só eu enxergar. E vou marcar essa... fazer uma costura aqui, ó. Pronto. Pode fazer aquele X, se você quiser, tá? Ó, se quiser fazer o X aqui, pode fazer. Se quiser botar forro, também pode botar. Viu? Aí, vamos pra cá, 4 centímetros de novo. Ó, 4 centímetros de novo. Eu gosto de ensinar algo fácil. Aqui é uma pátria do rato. Só vai pra cá, só. Ó, deixa eu coxar. Deixa eu coxar aqui, tem um estereo aqui, tá? A coxada. Vem pra cá, tirou. Pronto. Aqui vai ficar assim, ó. Tá vendo? Isso aqui vai ficar lá no meu guarda-roupa, porque, olha, eu vou te contar. Não sei o guarda-roupa de você, mas guarda-roupa de mulher, tem coisa, viu? E vou agora passar o meu vivo, tá? Vou pegar aqui um pedacinho do material. Vou usar o rosto, que é o que tá aqui na minha frente, tá? Mas, geralmente, eu utilizo... Vou botar aqui, a tampa é pra cá. Eu utilizo transparente. Vamos botar o rosto. Aqui. Vou levantar, ó. Eu tô do lado da máquina. Faço o vivo, tá? Faço o vivo. E glória. Encaixou aqui, ó. Pronto. Agora eu vou fazer do outro. No fundo, né? No espelho. No caso, é o fundo. Aqui o espelho é o fundo, não é as costas. Vem pra cá. Nessa parte aqui, você vai colocar o vivo, tá? Só o vivo não precisa colocar alça, tá? Que é o fundo, né? Então, vamos lá. Vou colocar o vivo aqui bem devagarinho pra vocês, ó. Tá vendo? Coloca, vai olhando fixo, sem bater pestana. Ó. Tá vendo, ó? Ó. Bem devagarinho que você consegue. Chegou aqui, corta e bota aqui, ó, a emenda. Tá vendo? Pronto. Tá vendo como é fácil colocar vivo? É maravilhoso colocar vivo. E fica bem biito. Vai ficar assim. Vou te contar, viu? Essa minha bolsa, ela vai ter uma profundidade grande. Por quê? A ponta do secador é igual um L. Ou eu faço ela quadrada, achatada, pra botar o secador deitado. Ou eu faço ela alta, pra poder botar o secador inclinado. Eu prefiro alta devido o meu espaço no guarda-roupa. Tá bom? Bora lá pegar o canal do zíper. Pessoal, olha só o tamanho do meu canal de zíper pra minha bolsa. Ó a largura, 29 centímetros de altura. E a minha largura... Vem cá, minha filha, vem. E a minha... E a minha... O meu comprimento, né, dela, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, ó. 87 que eu tô usando, tá? Espero que a sua dê menos, porque... Aqui eu vou colocar três peças. Aqui eu vou colocar a pranchinha. Vou colocar... Vou colocar a pranchinha, vou colocar secador, vou colocar baby lise. E com o tempo, quando eu tiver paciência, eu vou fazendo as necessézinhas pra botar grampo, reparador de ponta. Porque eu, quando eu uso meu secador, minhas coisas... Aliás, a escova, né? A escova é o único item que eu levo pro salão pra poder, a mulher lá, usar a minha escova. Ela quer... Não quer saber, tá? É... Depois que eu vi que fulano pegou umas coisinhas aí na cabeça, eu fiquei com medo. Ah, então eu prefiro levar a minha escova, entendeu? Eu sei que existe salão aí que tem e faz a sua higienização e tal. Aqui eu vou também faz, mas eu prefiro optar por usar a minha escova, viu? Nada contra quem usa o de lá, mas eu prefiro usar a minha. Vou tirar aqui. Vou colocar agora o cursor, que eu não deixei de ser aonde. Vou colocar o cursor, vou colocar dois. Por que dois, Andréia? Porque eu acho melhor pra abertura total. Então, assim, nada contra, viu, gente? Pelo amor de Deus, aprenda a interpretar as coisas. Mas é eu mesma que não gosto. Então, eu tenho... Eu fiquei com medo. É... Aqui, ó. Mas, graças a Deus, aonde eu vou, ela limpa as escovas dela e tudo. Mas, mesmo assim, eu prefiro usar a minha. Eu prefiro comprar a minha escova. E quando ela não pode me atender, eu tenho o meu... O meu secador, a minha pranchinha. Eu mesmo faço o que dá pra fazer. Eu mesmo tento um milagre no meu cabelo. Vou agora colocar aqui, ó. Essa emenda, tá? Cobrindo a parte do zíper até a parte de baixo. Tá bom? Eu vou... Como essa parte aqui minha tá grande, eu já vou fazer assim, ó. Vou botar aqui. Tá, ó. E vou dobrar aqui um pouquinho. Aqui eu vou tirar, porque sujou na hora do corte. Eu vou tirar... Eu vou puxar... Ó. Vem pra cá. E vem aqui, ó. Vou dobrar. Tá vendo? Pra dar um acabamento aqui no meu zíper. Ó. Aqui. Aqui. Apruma aqui direitinho. Apruma. Glória. Vem aqui, ó. E dá um retrocesso bem básico. Pra não escapar nada. Tá vendo aqui? Vem aqui. E vou refilar aqui, ó. Pra poder eu começar a trabalhar do outro lado. Beleza? Gente, eu retirei aqui o meu excesso. E você pode rebater aqui. Mas pra mim é desafioso, né? É... Rebater aqui e o outro lado. Como é que eu vou fazer? Entendeu? Mas eu não quero perder tempo. Vem pra cá, ó. Vamos aqui. Olha, eu não sei vocês, mas quando a gente trabalha com a bolsa grande, os braços são mais do que não sei o que. Ó. Virou. Retira. É mais do que lavar uma roupa. Ó. Aí eu venho pra cá, ó. E vou dobrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou dobrar aqui. Eu deixei já a margem passando, tá? E venho aqui, ó. O processo vem, ó. Ajeita. Ó. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Bonito. Ó. Vem pra cá. Tá vendo, ó? Os dois ladinhos já estão rebatidos. Maravilhoso. Agora, bora achar o meio. Aqui, ó. Costura com costura. Costura com costura. Meio. Não é peça com peça, tá? É costura com costura, ó. Costura com costura. E meio. Tá? Aí vem pra cá. Costura com costura lá. E aqui também. E aqui também. Costura com costura. E aqui. Pronto. Já tô terminando. Olha aí que maravilha. Parte da emenda vai pra trás. Eu começo pela parte do... De cima do zíper. Por quê? Porque é a parte... Aqui eu vou dobrar aqui, pra poder não mexer. Tá? E aqui também, pra poder não ficar de um lado diferente. Porque é a parte que depois eu tenho como abrir e colocar a mão por dentro. Pra organizar. E aqui, ó. Vou passar toda em volta a minha costura. Tá vendo, ó? Vou botar a mão aqui por dentro. E vou passar aqui a minha costura. Todinha. Entendeu? Volto. Eita, que eu tô vendo um polso. Olha só, Jesus. O polso da benção. Tá vendo? Olha a altura disso aqui. Você tá vendo só? Mas é porque é assim mesmo. O meu secador é grandão. Tá? Vou pegar ele aqui pra tu ver. Pessoal, olha só que maravilha. O meu secador, ó. Ele vai caber... Tá vendo, ó? Ele vai caber assim, diagonal. Então, eu vou diminuir ele aqui. Mas eu acho que ele cabe até deitado. Cabe não. Ó, eu vou diminuir a altura do meu material aqui. Então, no lugar de você cortar 29 de altura, você pode... Ó, olha a altura que eu vou diminuir aqui. Que maravilha. Sim, e as outras peças, né? Ainda tem prancha, ainda tem secador. Ó, eu vou diminuir aqui. Eu vou cortar, que eu não vou nem fazer ali essa altura toda. Eu vou deixar essa altura aqui pra mim, ó. Porque o meu secador deu certinho aqui. O fio. E dá pra me colocar a pranchinha aqui, ó. Vou diminuir. Pera. Diminuir. Ó o tamanho do meu secador. Tá vendo, ó? Então, ele coube aqui e cabe diagonal. Ou seja, aqui ainda vem prancha e babylise. Então, vai ficar bom esse tamanho pra mim. Se não fosse esse bendito cabo pontudo, ela ia caber deitada. Tá? Mas deitada aqui eu vou esticar demais o meu material. Então, eu vou colocar ela assim, inclinadinha, junto com o babylise e o outro que dá certo. Agora, eu vou pegar, deixa eu pegar aqui. Vou pegar a tampa e vou fechar aqui embaixo. Certo, ó? Vou fechar aqui, ó. Pico com pico. Eu cortei, mas tá aqui marcadinho. E aqui. Vou passar a minha costura e eu já volto com ela pronta. Ó, fechei, tá? Fechei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Fechei. Ela por cenário 600 não tá estruturada. Tá? É só pra você ter uma ideia do que eu tô fazendo aqui, ó. Então, ela vai ficar assim. Ó o tamanho dessa bolsa minha. Ele corta. Olha, dá pra viajar, viu? Ó, vou pegar aqui e vou colocar aqui dentro, tá? A prancha. Deixa eu ajeitar aqui. Pega aí o mistério do que é que eu fiz. Tirei a tampinha do meu secador. Fiz um saquinho, ó. Pra não deixar fio com fio, ó. Secador. Não deixar os fios rolando. Eu não vou cortar os fios agora não, tá? Aí, o cordão. Aí, eu boto aqui, ó. Secador, tá? Aí, agora eu vou botar o babylise. O babylise, tá? O babylise tem um cabo maior que o secador. Vou botar aqui dentro. E agora, a minha prancha. Ó, a minha pranchinha. Tá? O tamanho da bicha, uma pranchinha. Então, aqui, ó. O tamanho que deu. Tá vendo, ó? Aí, aqui vai uma escova. É, eu vou botar a minha escova de cabelo, né? Que eu uso. E, se eu tivesse feito um bolso aqui, eu ia botar as toucas que eu uso. Entendeu? Ia botar a touca aqui. Mas, enfim, não fiz o mais básico possível. E, aqui, ó. Vai ficar as minhas coisas guardadinhas, sem ocupar muito espaço lá no meu lado da roupa, comparando com aquela primeira bolsa. Ó. Ah, bicho. A pressão. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Então, aqui... Por que que tu tá assim, minha filha? Parecendo uma boca, fechando a boca. Por que que tu ficou assim, mulher? Ó, bichinha. Tá? Fica bem arrumadinha. Deixa eu mostrar pra vocês a arrumação. Ó. Deixa eu levantar aqui. Ó. Tá aqui. Tá cheinha de coisa, né? Agora, a arrumação. Quando eu vou pegar aqui, ó. A bichinha... O peso, né? Ó. Fez com que descesse. Mas aí é só estruturar assim se você quiser. Tá? Ó. Então, é... Oxe, gente. Ficou parecendo uma boca. Tá? Então, assim ficou a nossa necessaire pra colocar itens, tá? De cabelo eleiro. No caso aqui é só o meu. Tá? Então, é isso, gente. A medida que eu fiz, tá? Eu só diminuí a minha altura porque o meu secador ficou lá embaixo. Então, eu diminuí. Aqui... Deixa eu ver que medida tem. Aqui, no lugar de cortar com 29, né? Que era a peça da altura. Eu cortei e ficou com 17 de altura. Tá? Aqui, ó. Ficou com 17. Cortei com 17, costurei e pronto. Ficou top das galáxias. Então, é isso, gente. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Compartilhe. Tá? Espero que você nos ajude. Comentando e compartilhando o nosso canal. Deixando seu like porque é a única forma do canal ir mais além. Tá? Porque só inscrito, gente, não funciona, tá? Então, a gente precisa realmente dos likes de vocês, de comentar. Pelo menos um like já ajuda bastante. Tá certo? E que Deus abençoe a vocês. Eu profetizo bênçãos sem medida sobre a sua vida, sua família. E que Deus me dê muita saúde pra que você possa trabalhar e honrar todos os compromissos que você tem aí de ser o cliente. Tá? Beijo, gente, no coração e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!